Olá, eu sou o Durval Careca And let's go get the following because it's dangerous, think we trust Não é nem mexicano, nem hermano, nem inglês É brasileiro E por que você começa assim? São 4 anos fazendo desse mesmo jeito Eu não vou mudar, certo? Você muda? Não, eu também não E é assim que tem que ser Nunca perca aquilo que você é Nem mude por alguém, seja você E é assim que eu começo Mas um Durval responde Que é o momento onde a gente engorda o conhecimento E emagrece a dúvida Certo, Ophélio? Então presta atenção Presta atenção Eu só saí da mesa e vim pro sofá A distância é pouca São 72 metros quadrados aqui O que está acontecendo? Estão vindo redações Olha só, Ophélio Eu não sou professor de redação Odeio ler Não li nenhum livro Foram sempre resumo do resumo Porque o resumo do livro às vezes fica uma grande Resumo do resumo, certo? Odeio dissertação Por favor, mande pergunta pequena Direta Manda um let's together Don't follow Filho e truste Que eu já sei que isso tudo significa que eu te amo Eu te adoro Eu morro se você não existir E tamo together total E você é razão da minha vida Quando você manda essas frases Felho, Chico, já significa tudo isso Eu sei que de algum momento Em alguma parte Eu toquei em você E penetrei na sua vida É o seguinte, filha Eu separei aqui Tem e-mail pra caralho Tá? Deixa eu falar uma coisa pra você Já vou começar a deixar aberto aqui João Vitor Nunes Veja só você Nunes Aquele último vídeo que eu postei agora Costei Que eu postei de curva pra direita Você curtiu? Foi do seu e-mail? Foi Foi do seu e-mail Junto com o e-mail do Alberto Costa Do Felipe Neto E do Marco Antônio Foram quatro Da pergunta pra direita De dificuldade E está resolvido Tá? Fiz um vídeo Mais um Pra ver se ficava Bom Mas veja Dentro da sua pergunta Houve uma outra pergunta E eu vou tentar explicá-la Pra ficar fácil Nós vamos entrar em física Fudeu Pra você ter uma noção A física Eu prometi pro meu professor de física Tava pro meio ponto Pulei aquela Sabe pra passar de não pular cerca Mas fica cueca Falei meu Dá uma força Ele falou Não vamos fazer um trabalho Não, não Trabalho não Não dá Dá uma força Cada aula ele ia com uma gravata diferente Eu prometi uma gravata pra ele nervosa Ou eu comprar uma gravata da Brooksfield pra ele Você deu? Não Nem eu Mas ele me passou Agora é o seguinte Veja só você Você disse que tem duas dificuldades Uma eu já expliquei no vídeo anterior Prova pra direita Se você não viu o vídeo É o anterior a esse É O anterior É aquilo que vem antes É aquilo que foi Aconteceu ontem Não sei Sinônimos de anterior Rápido Já Você E você falou que o seguinte Que subindo Você faz curva melhor do que descendo Isso é normal E o psicológico Eu que sou calado na pilotagem E tal E esse normal Psicológico É válido pras duas dúvidas Você fez tanto pra gente Felho Agora é hora de física Olha só Eu vou te ensinar física Eu só tirava dois Mas você entende o motivo De você estudar Quando você é um negócio Você estuda por causa daquilo É foda né Mas presta atenção Eu só tirava dois Eu ia vermelho Eu tinha que me matar de pular É mais difícil subir mais caro Do que descer A pé Certo? Certo Por que isso? Gravidade Eu vou voltar aí Mas porém descer Você fode muito mais o joelho Do que subindo Porque quando você desce Você tem que estabilizar o corpo Então o que pode ser mais fácil Se você não tomar cuidado Pode te ferrar Beleza? Beleza Só que na moto é diferente Subir ou mesmo de carro É mais fácil subir do que descer Porque você sente mais estabilidade Você se sente mais no chão Beleza Por que isso? A gravidade E o que é gravidade filho? É agora irmão A gravidade É a força de atração Que um corpo exerce sobre o outro Certo? É o que faz com que a Terra E os outros planetas Fiquem nas suas respectivas órbitas Em torno do Sol É o que faz a Lua Ficar em torno da Terra E é o que exerce em você Em relação ao centro da Terra É a atração Dos corpos né Segundo se você pularia E ia pra Lua Mas você fica aqui Você volta pra baixo Volta pro centro Por que que na moto você sente a diferença? Você lembra num vídeo que eu falei Que você deixa 40% na dianteira E 60% na traseira? Exatamente Então quando você sobe O que apoia a moto É a traseira A frente faz o curso Ela muda você de direção Tanto é que na curva Quando você entra O que mantém você na trajetória É a traseira Se você precisar Sair da trajetória Você vai mover a frente Pra sair Mas a traseira Continua te empurrando Beleza? Quando você tá na subida A gravidade tá fazendo Mais força na traseira E na traseira Você já tá sentado estável Quando você desce É o contrário É a frente que sobrecarrega Certo? E uma frente sobrecarregada Ou uma frente Quando você vem mais rápido A sensação É pior Entendeu? Então isso é a gravidade Não é que você tem Uma dificuldade Não quer dizer que você Não pegue E fique mais fácil Se você treinar Mas é que Essa relação aqui Muda E uma frente sobrecarregada E uma traseira boba Você fica com menos confiança Você entendeu? Porque tudo que acontecer Na traseira Você vai sentir muito mais Na dianteira Porque a traseira tá boba E todos os efeitos Que acontecem na traseira Vai pra dianteira Entendeu? Tá E quando a contraseira De traseira E a frente tá Sem esse peso É mais fácil Suportar Não sei se ficou muito claro Mas eu acho que Te ajudou aí É Mas é É uma questão de física Essa brincadeira aí Então você tem que ter a leitura Que a moto é 40% dianteira 60% traseira E esse efeito Quando você tá assim De um jeito Quando você tá assim De outro jeito Beleza? Resumindo é isso Vamos pro próximo e-mail O Jadson Cravo Ele falou assim Fala Félia Fermeza Eu estou a fim de comprar Uma moto E encontrei uma Buil XB9SX E gostaria de saber Se é uma boa moto E vale a pena comprar Pra usar o dia a dia Acompanhe os seus vídeos Sucesso Sempre pra tu Que Deus te abençoe Que Deus abençoe você também E que Deus te abençoe Mais ainda Se você comprar Uma Buil XBS Uma Buil XB9SX Eu gostei Que a Buil Ele serviu completa Então não era uma XB9 Uma XB9SX Olha filho É difícil falar né Por exemplo Se eu fosse Apaixonado por uma Buil Eu compraria Igual Eu sou apaixonado Por uma Husqvarna Eu compraria Se eu fosse Um lado racional Ou um lado Que tipo Porra Você tem contato De peça Puta não tenho Você tem como importar Puta não tenho Você tem como Puta não tenho Não compraria Entendeu Não eu vou comprar Porque eu sou Apaixonado no bagulho Compraria Então é muito relativo Você entende Mas é uma pizza É uma sarna É um caralho também Tá Então você tem que saber Que você está comprando Um problema E um problema Quando ele acontece Você vai ter que resolvê-lo E aí ele para de ser um problema Certo Então por exemplo Você tem um problema hoje Puta já tem um Não vai comprar uma Buil Não estou sem problema Comprar uma Buil Entendeu Essa é a relação com o negócio Tudo que saiu de linha E tudo que não tem é difícil É mosca branca Você tem duas coisas Você vai ter passo Porque é uma moto Que não tem mais Tá Aí só vai ser carta marcada Se você perder essa moto Ou então Se caso ela der Um pauzinho leve aí Tá bom E Acho que tinha a Buil Que tinha uma época Que tinha aquele motor Lighting Storm Sei lá Eu Que era um motor Que era Teve duas Né E esse motor aí Ele veio melhorado Em relação a super aquecer Etc e tal Tinha umas vibrações E tal Se for esse aí Assim é um pouco melhor Que os primeiros Os primeiros Ó Tá Together né Fica tranquilo É Fábio Gabriel E aí Tio Chico Beleza Eu me chamo Fábio Olha o caralho Eu me chamo Fábio Tenho 20 anos Logo assim Fiz 18 Tirei uma habilitação Comprei uma Lander Por culpa sua No bom sentido É Porque eu não forço Ninguém a comprar nada Você compra Porque você viu Que eu gostei E logo Você se sentiu Excitado E logo você se sentiu Você se sentiu levado A essa mesma Excitação Que eu sinto Né E fui muito feliz com ela Após dois anos Troquei por uma linha de 300 A motinha era excelente Na estrada Pra uso na cidade Me cansava muito E era muito ruim Pro garupa Tanto que minha namorada Terminou comigo Por causa dessa moto E aí você vê Né Você vê como que é E é uma moto Que é considerada Pro dia a dia Mas Experiência de uma pessoa Que está falando aqui Que cansava a moto No dia a dia Pode ser que pra alguém Não canta Enfim Vamos lá E como aqui onde eu moro Tem muito quebra-molas Quebra-molas Pra você que não fala Quebra-molas Seria uma valeta Uma lombada Era uma luta Com a ninja Pera Foda-se Quebra-molas Era uma luta Andar com a ninja Há um mês atrás Eu vendia a ninja Pois que era uma moto Mais forte Tanto pra cidade Quanto pro rolê Na estrada Pegada a greve Se esticulou Total Agora tem uma vírgula aqui Eu sou assim também Você começa a escrever Né Vomita tudo Foda-se vírgula Ponto caralho E tal Não sei o que Beleza Tô com uma dúvida E acho que muita gente Que tá dando Um up na categoria Também compartilha E sei que você não é mecânico Nem eletricista Nem consultor financeiro Mas Pau no seu cu Toma a pergunta É que agora É esse modelo novo Assim eu sei que você não é Mas Eu sei que você não é Tó Vale a pena Eu pegar uma moto usada Nesse caso Eu teria que esperar Até o fim do ano Pra juntar a grana E pagar em dinheiro Que eu tenho Agora não é que eu falei Eu tenho equivalente Metade do valor do valor De uma moto zero Dá entrada e financiar o resto Ganho 1.500 por mês E não tenho mais nada Deixa eu te falar Esse 2.500 tá bom pra caralho Teve mais uns 2.500 Desses 1.500 reais Aí E com aqueles São 4 Vocês trabalham na mesma empresa Ou vocês estão em empresa diferente E o piso é esse mesmo Todo mundo tá na mesma profissão Como é que é isso aí? Porque agora eu tô curioso Tô quase mandando pra cá Pra você Mano Vocês estão trabalhando Onde que é 1.500 É tabelado essa porra Vai entrar amanhã 1.500 Sei lá Aqui lá embaixo 1.500 Sei lá eu Por isso que eu vou criar Logo menos um centro de entretenimento Deixa eu falar uma coisa É o seguinte 1.500 reais por mês É um tesão Porque Quando você fala Em ganhar um valor Eu não sei Com o que você gasta Como é que é a sua vida E aí O que você deveria Ir atrás De um consultor financeiro De um escritório de contabilidade De um economista Ou do administrador Eu sou administrador Então eu vou te ajudar Filho Presta atenção Se você não puder Entrar em dívida hoje É a melhor coisa que você faz O mundo tá acabando Nós estamos em crise E se o Lula entrar Irmão Nós estamos fodidos Eu vou embora daqui É isso que eu posso te falar Não faça nada a prazo Porque você não sabe O dia da manhã Nessa porra Nós estamos afundados Você não tá vendo O que tá acontecendo no mundo As pessoas estão fazendo Bagulho pra remediar o caralho Mas tá tudo uma merda Tá É isso que eu posso te falar Então fica liso Com o seu dinheirinho E se poupe Tá Compre a vista Num daltesão Tá muito foda Faz um negócio menor Não se empurra não Que depois Vai apertar o negócio Vai por mim Entendeu Então o melhor É sempre comprar a vista As motos que eu tô em dúvida São a XJ6 e a MT07 Sendo que a XJ6 de 2017 Tá custando 33,990 Eu usaria tal, tal, tal Eu não vou nem ler o resto Eu só vou te falar uma coisa MT07 Vai lá que é luxo Não tem nem o que falar Tá O resto do e-mail Esquece Ah, mas eu tenho a XJ Não é boa A XJ é boa Ela foi boa Ela foi ótima Entendeu Ela é como uma menina Quando ela tinha 18 anos Ela é maravilhosa Mas hoje ela tá com 50 Entendeu Você não pode desmerecer Claro Mas você imagina Quando você olha uma velha Com 58 anos Você fala assim Puta, quando ela tinha 18 Ela era gostosa Então, ela já foi gostosa Mas agora chegou a MT07 Tá com uns oito aninhos Tá certo Então é isso aí O cara tem consciência Chico, eu sei que a pergunta Ficou meio longa Imagina, nós estamos aqui Só há cinco minutos Aqui, eu também sou foda No poder de síntese Então vai, né Mas se puder Faz um vídeo falando sobre isso Porque eu acredito Que seja dúvida de muitos Assim como a minha Desde já Alex Douglas Sempre mestre Sou do Rio de Janeiro Espero um dia Tenho a oportunidade De ir pra São Paulo Te conhecer Um abraço Você vai ter que ter A oportunidade Vamos se conhecer Então se você tem A mesma dúvida dele Só escreve aqui embaixo No vídeo E fala assim Eu também tinha a mesma dúvida Só pra ver de quantos Era a dúvida Desse mesmo menino Aqui Certo? Porque é igual O que aconteceu comigo Em sala de aula Quando eu falava Eu falava assim Eu não preciso Não sei o que O professor virava E falava assim Fale em voz alta Porque a dúvida sua Pode ser a dovedor próximo Então poupava a explicação Trinta vezes Então é isso aí Se você tinha uma dúvida parecida Se você só trocou a moto É nesse mesmo questionário Nessa mesma resposta Que entra o seu conceito É a sua sabedoria E a minha O Kaique Landim Boa noite Durval Estou com essa grande dúvida Ando mais na rua Que na estrada A minha moto É uma CBR 600 E eu queria mais confiança Nas curvas Por isso estou optando Por essas escolhas Ouvi dizer que Para uma 600 Não há muita diferença Na durabilidade De um para o outro Pelo preço também É a mesma coisa praticamente Com sua experiência Você poderia me dar Uma avaliação Em breve Ambos Desempenho e durabilidade Eu comi bola aqui Porque no título Ele colocou assim Super Corsa SP V2 Ou Rosso Corsa Então ele quer saber Uma questão de desempenho E durabilidade Filho São dois excelentes pneus Eu usei durante muito tempo O Rosso Corsa Na minha 75 Fiz um track em Capoaga E um Interlagos E esse pneu durou 5.000 km ainda Ainda andando na vovó Fazendo esses dois tracks Se você colocar um Super Corsa Você está com o melhor que tem Eu colocaria inclusive O SP sim Porque ele é um pouco mais duro Principalmente no centro Devido a construção dele E a cintas Que é pensado Para a rua Por que? Porque tem buraco Dá uma pancada O pneu vai defonar Ele vai absorver melhor isso Do que um pneu só de bisco Que é mais molengão Ficando bola de basquete Então por exemplo O Rosso Corsa É um tesão Se você vai andar mais em estrada E quer durabilidade Mas sabe que a lateral É Super Corsa Entendeu? Mas eu falo assim Não, eu quero um puta De um pneu Que vai dar um up do caralho Aí é Super Corsa SP Entendeu? A diferença é que O Super Corsa SP Depende de quando você andar Vai durar uns 3.000 km Aí o outro vai durar 5 Entendeu? Mas Eu iria de Super Corsa SP Eu tenho um princípio Que é o seguinte A partir do momento Que eu coloquei uma coisa boa E me acostumei com aquilo Eu não quero Você está acostumado A comer Arroz Feijão Carne Aí a partir de amanhã Você vai comer só ovo Não Você acostumou com o negócio O bom não saia dele Faça de tudo Para continuar lá Só se você não tiver a opção Mesmo Entendeu? Essas analogias São analogias que Trazem a mente De uma forma Se for para cortar Algum gastro Fernando Mello Fernando Mello Não sei se é Parente do Leandro Mello Que são dois L's Mas um beijo Para toda a família Mello Pedro Mello também Para o Leandro Mello Todo mundo aí Então é o seguinte Boa noite mestre Sou seu fã Não pera Não é meu fã não Ele falou Boa noite mestre Sou fã de Montes Carinadas Eu que fui além Do que ele quis dizer E tenho o sonho De ter uma R6 Esse sonho Ele é um tesão Se você não morasse no Brasil Eu também tenho esse sonho Mas você como brasileiro Igual eu Não tem esse sonho Porque esse sonho É um caralho Porque você vai depender Da importação E a importação É maravilhosa Para aqueles que conseguem Ter containers E trazer de uma forma Como só tenho experiência Com uma 150 Meu próximo passo É para a categoria 300 Perfeito Parabéns Fernando Que todos seguissem Seu objetivo aí Em sua opinião Devo comprar uma R3 Visendo que eu tenho 85 e 90 quilos Obrigado por trazer sempre As alegrias e diversões Em seus vídeos PS Não pense em pegar uma treia Ou seja Foda-se né Olha filho Você é um pouco Alto e pesado Para uma R300 Mas É tudo questão de Sentar na moto E ver A R3 É um tesão A única diferença É que ela tem um tanque Um pouco mais saltado Então talvez Você possa te incomodar Um pouquinho Se você gostar muito Da moto O que você faz Compra a moto Põe um semiguidão Para uma pedaleira esportiva Ou regula o nível Da pedaleira e do guidão A abertura dele Você vai se encaixar Muito bem Tá Então se você tem um sonho Vai atrás A moto Sempre que você sentar Espera Arroto Aí Sempre que você sentar Vai ser desconfortável Porque ela está parada Mas quando você anda Ela está confortável Então se você sentar E estiver confortável No desconforto dela parada É uma boa moto para você Mas só lembra Que o tanque É um pouco mais ressaltado Então isso pode te incomodar Entendeu Se você estivesse correndo com ela Na hora de carenar Ela ia te incomodar Se altura e peso Fosse um problema O Pedroso não estava Na hora de EP Olha aí Vamos lá Diego Rezende Ísalo Muito bom isso aí Um livro de miniclete Ó Fala Dorval Beleza? Acompanhe o seu canal no YouTube Já aprendi muito com a sua dica Porém gostaria de ouvir Sua opinião em relação Ao meu projeto futuro Possui a carteira B Há 15 anos Estou na autoescola Para adicionar a categoria A Tenho plano de adquirir uma custom Porém estou na dúvida Sobre qual dos dois caminhos Devo seguir Olha Não li o mês de e-mail Vou te dar um terceiro caminho Não vai para custom Treio Treio irmão Que porra de custom Se você quiser uma custom Você pode acompanhar Jeff Bencolini Cus do Radzel E Edu Figueiredo É Edu Ferigato Tá? É isso Você faz o seguinte Acompanhe esses canais Para ter uma ideia melhor Do que é custom Custom para mim é tipo Tailandês Japonês Chines Eu não entendo Entendeu? É um outro conceito Na moto Entendeu? Para mim Mas vamos lá Eu vou comprar uma moto Para iniciar o mundo Nas duas rodas Então vamos lá Os dois caminhos a seguir Um Comprar uma moto Para iniciar No mundo As duas rodas Uma 300 por exemplo Depois de adquirir Com certa experiência Trocar para uma custom Provavelmente uma VU Com 650S Eu acho que se você For na 300 Você não vai trocar Para uma VU Mas vamos lá E o segundo Você vai comprar uma custom E fazer curso de pilotagem Com a mesma Os gastos serão infinitamente Os gastos serão infinitamente Menores Se optar pelo caminho 2 Porém não sei Se é o melhor A ser seguido Pode me ajudar nessa? Filho É Caralho Comprar uma custom Eu falei curso de pilotagem Na verdade Quando você compra uma custom É que é foda Eu vou tirar uma onda do caralho Aqui nessa merda Você tem que fazer o seguinte Você tem que ir lá Naquela Tem uma construtora Chama Lock Ou por exemplo Sei lá Cartepiller Bulldog Essas coisas assim Que tipo Trabalha com guindaste E lá eles dirigem Fazem as vigas das obras Então eles são obrigados A ter essa E lá é melhor Para você aprender A dirigir A pilotar essas vigas De duas horas Porque a custom Nada mais é do que Uma viga de construção É isso aí É uma ideia de marco É um conceito muito bem vendido Daquilo que você olha E fala Caralho Eu pegaria uma 300 Eu, Durval Careca Durval Careca Pegaria uma 300 E com certa experiência Trocaria não por uma Vucco Mas talvez eu colocaria aí Num conceito Já que você quer uma moto Que é conforto Não sei se está pensando Sei lá Eu Eu pegaria uma Cato sonculo Não fa filhudo Aí Uma Vestrom Uma Versis Uma Teneré Motos que são né Esse estilo Que são confortáveis Uma Tiger Uma GS800F Não Um negócio mais Seria isso aí Que eu pegaria Se você gosta De custom Vai na opção Número 2 E compra o teu gosto Entendeu É isso Não é porque eu tirei Um monte aqui Porque eu não gosto de custom Que você não tem que fazer O seu gosto Gosta da custom Compra Não sei se vai ser necessário Você fazer um curso de pilotagem Porque a custom Eu nunca pilotei Eu pilotei em poucos trajetos Mas não são motos difíceis De pilotar E são motos que Quer queira que não Por ter um trecho longo Te dá uma certa Segurança Em frenagem Você pode alergar Só no freio Que ela frena No solo Não é uma moto Que vai dar RL Entendeu Porque o curso é longo Então São motos confiáveis Tá Assim Filho Eu iria na opção Pronto Olha O Gu Bastos Mandou o seguinte Fala filho Leste Queria saber O que é compressão Retorno E garfo invertido Da suspa Valeu Feinho Race Melhoras aí Logo nós Você está 100% Manda um abraço Para o Belo Belo Ô meu pai Ô Belo Você está assistindo aí também Deve estar cagando agora Mandou um beijo para você Tá É o seguinte É Eu já fiz um vídeo De suspensão Três inclusive Procura aí Põe suspensão Durval careca Que você vai achar Alguma coisa aí Nesse sentido Tem três vídeos aí Tá Eu estou em cima da Lander É A compressão É o comprimir Da suspensão Então você imagina Que é o afundo Você imagina não É o afundar Da suspensão O retorno É ela retornar Para o estado original Certo Compreensão comprime E retorno retorna Para o estado original Então é isso E quando é a suspensão Invertida Quando você Vamos falar de um jeito fácil Você vê a bota lá embaixo E vê uma canela brilhante aqui Certo A bota mais larga ali E a canela brilhante aqui De alumínio Isso é uma suspensão padrão Ou a invertida É ao contrário A bota A parte mais grossa Aqui em cima E a parte cromada De alumínio ali É embaixo Isso é uma suspensão invertida Suspensão invertida É melhor Para Moto naked E moto speed A suspensão tradicional São boas Para moto trail E custom Beleza É isso aí Eu acho que fica Tudo depende do tamanho Do curso Por exemplo Você tem cursos E por exemplo Você pega até mesmo A Husky Varna Por exemplo A Husky Varna É uma moto Trail super moto Então as motos super moto Elas são trabalhadas Com a suspensão invertida Por exemplo Entendeu Então é Relativo Isso aí Mas a suspensão invertida É melhor Tem duas aqui Boa Que eu quero jogar Aqui no vídeo Também Que o vídeo Está ficando gigante Eu acho que Vou até encerrar por aqui Mas é o seguinte Eu troquei Com o Vinicius Jacinto Silva E ele me perguntou Sobre a diferença Da Podium Para V-Power Etc E tal E eu falei Que a diferença Foi o que eu senti Na minha moto De três cavalos Apesar da octanagem Ser menor Ela tem menos álcool Então ela acaba sendo Mais puro Dá mais performance Mas se não tiver V-Power Race A Podium é excelente Até mesmo Uma prêmio da Ipiranga Eu estou para te falar Que acho que é igual A V-Power Race Então Eu uso V-Power Race Na minha moto Aí ele falou assim Pô mas eu vi lá Numa bomba Que estava escrito Gasolina aditivada Podium Eu nunca li isso Aí ele mandou uma foto Deixa eu te falar Passei no outro posto Outro dia Fui lá E estava escrito Aditivada Na Podium Porque tem alguns aditivos sim Eu nunca tinha reparado Então parabéns Você me despertou Uma curiosidade Eu não lia Eu só lia lá A parte branca Com o Podium E já era Eu não lia Que estava escrito assim Pequeno Eu achei que era uma coisa Do outro mundo Está escrito sim Numa outra bomba Fique tranquilo Tem aditivo Mas é Top a gasolina V-Power Race é melhor Teve um outro filho Que eu também não estou achando A pergunta aqui E perguntou da Lander Várias coisas E a principal coisa Que ele me perguntou Que eu lembro Foi em relação A Se tinha câmara No aro Lá Aro de Pneu com Aro e raio Tem câmara Liga leve Não tem câmara Como que você faria Para tirar A câmara De lá A galera De repente Faz um Silver tape Ali no meio Dos raios E passa uma cinta De borracha Isso Caso especializado Sabe fazer E aí Veda bem Esses Raios E aí Não vaza E não fode Aí você consegue Usar sem câmara Mas Aro Com raio É com câmara Então minha Lander Tinha câmara Ó Eu vou Meu Tem muita pergunta Aqui Eu vou finalizar Com o Everton Santos Depois eu faço Outro vídeo Com mais do Val Responde Enfim Senão vai ficar muito longo O bagulho vai louco A gente fica até amanhã Fazendo isso aqui Eu sou o Everton Tenho 19 anos Possuo uma CG Nunca tinha andado de moto Antes e comprei essa motinha Tenho ela faz um ano E adquiri intimidade necessária com ela Show Meu sonho é ter uma 60 cilindrada Uma XJ Para ser mais específico Então eu te fodi Porque você viu Que eu falei da XJ Mas tudo bem Sonho é sonho Isso não tem nada a ver Isso é igual os mistérios de Emanuele A gente ficava até tarde Esperando isso aí Só aproveitar Já tive a oportunidade De andar no nosso Suzuki GSX 750 Porém não aceitei dar uma volta Porque tenho medo É claro que mesmo Que se eu fosse pegar Uma não ia sair esgoelando A moto Para ver até onde ando Lá Mas eu tenho medo De não aguentar com o peso As coisas Não aguentar o peso Deve ser dessas coisas Pense em comprar uma Pfizer 250 agora Para ter um pouco mais de velocidade Acostumando com o peso Apesar de não ter muita diferença Lá Lá Porra Olha Uma Pfizer para uma CG Tem bastante diferença Principalmente em relação a freios Tem uma estrutura um pouco melhor Então eu iria para a Pfizer sim Para pegar mais confiança no negócio Uma vez que você está meio em dúvida E aí você colocou assim Penso muito bem na hora de fazer curvas Eu sei o que é com tristeza Tudo mais Porém eu tenho um cagaço E vi nos seus vídeos de dicas Muito show Cara dificilmente Pessoas ensinam Dificilmente Pessoas ensinam Como eu Até mesmo Pessoas já expert Conseguem encontrar um canal De vídeos de ótima qualidade Explicação e conteúdo Um abraço tudo de bom Everton Santos Everton obrigado Eu faço com o maior coração do mundo Estamos together Total E é isso aí Me faz bem para caralho também A gente trocar essas ideias aí Deixa eu te falar uma coisa A moto Parada é sempre um cu Andando ela é maravilhosa Tá O medo é normal Sempre você vai sentir medo de moto Até quando você está acostumado Eu mesmo quando pego modo de brother Eu sinto medo Isso é normal A moto causa isso O grande lance é você Ir com este medo Porque este medo é uma segurança para você Mas ao mesmo tempo desafiá-lo para não te bloquear Entendeu? Mas faz o passo a passo De uma 150 para uma 600 É um passo muito grande Entendeu? Faz a escadinha da vida Que é importante Pega uma phaserzinha Vai brincando com ela Depois pega a 600 Entendeu? Essa é a minha dica para você Beleza? Se você quiser dar um pulo Você pode A diferença é que muita coisa Fica É a mesma coisa Se você está na primeira série E vai para a oitava série Você consegue Se você se estudar e dedicar O ano inteiro Você vai conseguir talvez passar Mas e tudo que foi passado Pitágoras que ficou para trás Báscara que ficou para trás Karl Marx ficou para trás Que bom Porque algumas coisas Para o Karl Marx Bom, enfim É isso Tá bom, filhas? Então espero que você tenha gostado Do vídeo Então muito obrigado Total É isso E até o próximo Androval Responde Let's take us and follow Because of the identity of the trust Let's take us and follow Because of the identity of the trust